Vou te mostrar um método de 5 etapas para memorizar o conteúdo estudado. Um verdadeiro checklist que você, ao implementar, vai conseguir o processo mais eficaz de memorização dos estudos. E depois, no final, vou te passar uma dica bônus, onde você vai utilizar essa dica para colocar em prática o método que eu vou te passar nesse vídeo. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy, para mais um vídeo aqui. Olha, e antes de começarmos com a aula de hoje, eu quero que você deixe salvo no seu celular ou no seu computador o meu livro digital 11 estratégias avançadas de estudos. Existem 3 fases do aprendizado e essas técnicas vão cuidar de todas as fases do aprendizado. E é claro, você vai precisar colocá-las em prática, beleza? Então, pause aqui, link está na descrição. Já vai lá, baixe esse e-book que ele vai ser bastante útil para a sua jornada de aprendizado. Memorizar um conteúdo quer dizer que foi feita certas ações para consolidar esse novo material na sua memória de longo prazo. Essa consolidação costuma acontecer quando você linka a nova informação com a informação antiga. Nesse vídeo aqui, o método que eu vou te passar vai cuidar de tomar conta dessas coisas para facilitar esse processo para você. Olha, isso não é muito fácil de implementar, é complexo de fazer, mas eu vou te explicar de um jeito bem didático que vai ficar muito claro para você o que precisa ser feito. E aí depois eu jogo a abacaxi na sua mão para você lidar com a manutenção da sua memória. Maravilha? Olha, estudante, para começar, eu estou aqui com o meu roteiro, né? Para começar, você vai precisar evocar o material estudado. Se você não sabe o que é evocar o material, pensa no seguinte, a informação entrou na sua cabeça. Você viu a aula, você fez a aquisição, você leu o livro. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que realmente foi memorizado. Então, essa informação que foi realmente aprendida é que será memorizada. Como assim, Adriano? Olha só, a nossa memória passa pela dificuldade de recuperação ao longo do tempo. O que é isso? É, a memória que você aprendeu hoje, ela vai ser fácil de ser recordada, vai ser fácil de ser lembrada hoje. Mas passando um dia, uma semana, um mês, um ano, não existe mais essa facilidade. Existe uma resistência na recuperação, existe uma dificuldade na recordação. Então, você, estudante, vai precisar fazer um trabalho de manutenção da memória, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, como eu disse, é evocar. Lembre-se das informações que você aprendeu. Lembre-se do que você leu. Lembre-se do que você viu na aula. Dois. Liste do que foi evocado, o que precisa ser memorizado. Como assim? Muitas informações não precisam ser memorizadas, pelo menos não no senso de decoreba. Fórmulas precisam ser decoradas, fatos precisam ser decorados. Mas existe também aquelas informações que precisam ser compreendidas, que precisam ser realmente quebradas em pedaços menores e entendidas e mastigadas, até aparecer aquela insight, aquela percepção que, sei lá, um professor vai conseguir te explicar ou um texto articulado de uma maneira diferente vai conseguir passar pra você. Então, quando a gente precisa aqui no dois, é listar as coisas que serão memorizadas. Ah, de tudo que eu peguei, de tudo que eu aprendi, essa lista precisa ser memorizada. Esses nomes precisam ser memorizados. Essas palavras precisam ser memorizadas. Liste o que precisa ser memorizado. 3. Defina sua estratégia mnemônica. Essa é a minha fase preferida, meus mentorados adoram essa fase, muitos não gostam por causa da complexidade que isso pode se transformar, mas pra mim essa é a melhor. Olha só, estudante, não existe um comparativo de valor entre técnicas mnemônicas. Como assim? Você não pode dizer o palácio da memória é mais forte do que o flashcard, o flashcard é mais forte que a repetição bruta, repetição bruta é mais forte que whatever. Não existe esse comparativo, ok? O que define o que será utilizado são testes. Então, aqui, nesse 3, você vai definir quais das técnicas que eu sei, das estratégias mnemônicas que eu sei, que eu vou utilizar para memorizar a informação da minha lista do passo 2. Fica comigo até o final, porque no bônus eu vou te passar um outro passo a passo pra que você implemente esse método. Vou recomendar uma técnica mnemônica, vou recomendar o passo a passo de como colocar isso em prática, beleza? Pega essa folha que você está anotando e coloca de lado, assim, as técnicas mnemônicas que hoje você sabe. Olha que interessante, se você tirou a nota muito ruim na última prova, e agora quando você tentar fazer essa anotação, você perceber que pouquíssimas estratégias mnemônicas vêm à sua mente, pouquíssimas estratégias aparecem aí, uma, duas, às vezes, nenhuma. Isso só evidencia pra você, estudante, que você é incompetente em uma área do aprendizado, ou seja, você ainda não desenvolveu capacidades de memorização. O controle da sua memória ainda está lá na sua, na naturalidade da ocasião, não está necessariamente nas suas mãos. Então tá aí um ótimo momento pra você pesquisar Autodidatas Academy, Palácio da Memória, Autodidatas Academy, Flashcards e etc. Pesquise técnicas de memorização aqui no canal, e aí você vai começar a pegar essas ferramentas mentais para o seu acervo de estratégias. 4. Teste de evocação do mnemônico. O que é isso? É o seguinte, muito estudante acredita que um acrônimo vai salvar a vida dele, ou seja, ele vê no acrônimo que o professor passou, que foi tão fácil de recordar depois que o professor passou aquele acrônimo, ficou tão interessante e facilitado, que ele pensa que somente isso vai ajudar ele a estudar com eficiência. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque, como eu disse no início do vídeo, você perde a capacidade de recuperação. Não é porque você aprendeu uma estratégia mnemônica que, ao utilizar essa estratégia, a informação nunca desapareça. A informação vai desaparecer se ela não for recordada, se você não fizer a manutenção dessa informação. Não tem como informações normais ficarem armazenadas na sua cabeça, ou terem a mesma facilidade de recuperação que, por exemplo, um trauma tem, que, por exemplo, uma situação inusitada tem. Então, se você está tentando estudar em cima de um ambiente confuso, em cima de um ambiente bem-humorado, está entendendo? Em cima de coisas, circunstâncias que não acontecem com facilidade na sua vida, talvez esses estímulos te facilitem a recordação. Fizeram alguns estudos sobre cheiros, se você utilizar um certo cheiro na hora de estudar. Quando você for ser testado e sentir o cheiro novamente, essa informação tende a ser recordada com maior facilidade. Tem também similaridades em ambientes. Então, tem várias coisas que você pode colocar no seu ambiente que facilitam, assim, a recordação daquela informação. O que eu estou falando aqui é que, em situações normais, você não tem esse controle. Agora, comenta aqui embaixo se você quer que eu fale sobre esses experimentos onde eles colocaram circunstâncias inusitadas para que o estudante consolide melhor a informação, de forma a, depois, na hora de um teste, ele tem aquele mesmo estímulo externo e esse estímulo facilita a recordação futura. Comenta aqui que eu quero saber. A quinta coisa que você precisa fazer é revisar e revisitar esse mnemônico. Esse exemplo é muito bom para estratégias envolvendo ambientes espaciais, envolvendo imagens associativas. O que é isso? É, por exemplo, quando você utiliza um palácio da memória. É, por exemplo, quando você utiliza codificação de informações em imagens mnemônicas. Isso facilita bastante a revisitação desses locais. Por quê? Porque a informação que você, o dado que você está estudando, ele é codificado em uma imagem associativa e é colocado nesse palácio da memória. Quando você, estudante, vai e revisita o palácio da memória, você precisa fazer a decodificação, que é basicamente a invocação. Você decodifica aquela imagem associativa e se lembra do termo, do conceito, da data, do fato. E isso facilita demais que você mantenha aquela memória sempre no topo da sua mente. E aí eu falei para você que no final eu ia te passar uma super dica. A dica aqui que eu vou te falar é a utilização de post-its de uma forma bem específica. Como assim? Olha só, post-its é um papelzinho que tem uma colinha natural assim na parte dele, que você cola em certos locais da sua casa. Então, quando você cria um post-it dessa informação que no passo 1 você evocou, que no passo 2 você listou, que você sabe exatamente o que precisa ser recordado, você coloca algum tipo de pergunta, algum tipo de imagem associativa, algum tipo de mnemônico. Coloca, por exemplo, o acrônimo na frente e a definição atrás e a resolução atrás. E faça isso até você conseguir se lembrar imediatamente. Somente esse fato já faz você se lembrar das informações. Eu disse que eu ia te passar uma prática bem específica, então a prática é a seguinte. Você vai criar post-its sobre essas informações, esses mnemônicos que você está criando. Ou seja, não é das informações, é dos mnemônicos que são praticamente ganchos onde você coloca ali algumas informações, beleza? Então você vai colocar os mnemônicos nos post-its e você vai mudar esses post-its de localização ou de cor e tudo mais à medida que você sentir que você se lembra da informação. Então, revisou, não lembrou, olhou. Revisou, foi difícil, olhou. Revisou, imediatamente você já coloca ele, sei lá, numa outra parede que será revisada somente a cada um mês. No primeiro dia de cada mês aquela parede é revisada. Tá entendendo? E aí você faz isso até você conseguir pegar aquela informação que, ah, passou 30 dias, você olhou e imediatamente se lembrou, você pega aquela informação e passa pra outra parede, que é a parede de um ano. E assim você faz todo primeiro dia, todo primeiro dia de janeiro você olha aquela outra parede. Você pode fazer isso de maneira digital, mas é claro, se você ainda não é um estudante expert, você vai sentir uma dificuldade de fazer isso. Olha só, pros estudantes do método Aprender de Primeiro, vou falar sobre ele daqui a pouco, eu tô preparando um módulo bônus sobre o Anki, como utilizar o Anki pra estudar, criação de flashcards, criação de mnemônicos lá, as tags e tudo mais. E você, que é o meu aluno no método Aprender de Primeira, vai conseguir esse bônus assim que eu publicar, beleza? E falando sobre o método Aprender de Primeira, o método é basicamente um esqueleto geral e várias técnicas que preenchem esse esqueleto. Como assim? Eu divido um método geral, eu falo sempre sobre ele aqui, onde eu explico como fazer o planejamento, como entender e compreender, como memorizar e consolidar, como evocar e revisar. Eu ensino tudo isso, esses são o esqueleto e depois a gente passa pras engrenagens. Tem o quadro horário, tem a regra dos 5 segundos, tem as técnicas de memorização, tem as técnicas de evocação, são várias engrenagenzinhas e alguns módulos bônus que eu tô preparando pra vocês. Se você quiser entrar e se você for uma das 9 pessoas, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, que entrarem no método Aprender de Primeira, nesse mês que eu publiquei esse vídeo, você vai ganhar um mês de mentoria comigo, ok? Um mês de mentoria. O que é isso, Adriano? É o seguinte, eu vou sentar com você durante 30 minutos, uma hora, e a gente vai destrinchar o seu método de estudos atuais, o que exatamente você tá fazendo, e eu vou te explicar, vou te dar dicas, vou dizer o que você poderia fazer pra estudar de maneira bem mais eficiente. E não é só isso, porque são 4 semanas, você vai implementar coisas que fizeram sentido durante a nossa conversa, e na próxima semana a gente faz uma avaliação do que você fez, passa outras dicas, e a gente consegue 4 ciclos de crescimento dentro desse mês de mentoria. Além disso, você, meu aluno do método Aprender de Primeira, vai ter acesso ao meu WhatsApp, onde, por um ano inteiro, eu vou te dar um suporte individualizado, ok? Então, estudante, se esse é o seu momento pra ir pro próximo passo, e estudar de maneira eficiente, eu te convido pra vir comigo nessa. Eu coloquei o link aqui na descrição pra você conhecer melhor. Espero que essa aula tenha sido o divisor de águas pra você, espero que as informações que passei aqui facilitem no processo de recordação e de memorização das informações. Me esforcei demais pra fazer isso, e tomara que eu tenha conseguido. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão? Coloca pra mim aqui na área de comentários que a gente continua essa conversa lá. Por esse vídeo é isso, eu quero que você, estudante, continue estudando e aprendendo, e desenvolvendo as suas super habilidades. E eu vejo você amanhã, porque aqui na Autodidatas Academy tem vídeo todo santo dia. Tchau, tchau.